Bom dia pessoal, bom dia. Bora! Bora! Vem! Acho o dedo pra cima. O joelho aí. Vai! Bora! Essa! Coloca mais vezes em cima. Vai! E aí É! 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 Vamos lá. Mais banque, mais banque. E aí, ó. Esse barulho, vai. Subiu, caiu no rack e já cai. E... 20 segundos. Bora. Mais 4. Vamos, vamos, não para. Vai. Vamos ligar. Vamos. Vamos, vamos. Mais 3. 10 segundos. Bora. Vamos ligar. Bora. Vai, vamos. Mais 1. 5. Vamos. 4. 3. 2. 1. Fechou. Fique livre. Fique livre. Vai lá. Vê simulite aqui, ó. O Rafa, se me namorou, eu tive 16. Obrigada.